Olá Sr. Patrick Moraes de Carvalho. É um prazer tê-lo no meu projeto de entrevistas a atletas, treinadores e dirigentes, sendo um presidente do clube de futebol dos Bomenenses, um clube que permanece na primeira divisão e com muitas modalidades entre elas e os Júriais. Podemos começar? Podemos começar, vamos embora. Eu é que agradeço. O que levou que não estás presente do Bomenenses? Bom, desde logo o amor ao clube, que é um sentimento que une sempre os adeptos ao seu clube do coração e em 2014, quando me candidatei, acompanhado por um grupo de pessoas, umas amigas, outras conhecidas, mas todas com um sentimento muito forte relativamente ao Bomenenses, aquilo que nos movia era entendermos que o Bomenenses estava a seguir um caminho perigoso e que, de alguma forma, nós achávamos que tínhamos a capacidade de inverter o ciclo daquilo que se estava a passar. E, enfim, o que acontecia em 2014, desde logo, é que, no plano do projeto desportivo, a esmagadora maioria das modalidades do clube, incluindo o futebol profissional, estavam entregues a entidades terceiras e, portanto, o clube estava muito esvaziado daquilo que era o seu ADN, que era, no fundo, a prática desportiva. E nós, por um lado, tínhamos a intenção e tínhamos a vontade e acreditávamos que éramos capazes de inverter esse ciclo. Por outro lado, discutia-se também, na altura, um projeto que era um projeto muito importante para o clube, um projeto vital e que tinha a ver com a requalificação do complexo do Restelo, que é também um velho objetivo do clube, porque nós temos as instalações, embora com uma centralidade extraordinária, muito antiquadas, muito ultrapassadas, não estão modernizadas, não somos, no aspecto das instalações desportivas, não somos um clube do século XXI, somos ainda um clube do século passado. E, na altura, havia um projeto apresentado também pela Interior Direção, que era um projeto de entregar a uma única entidade o desenvolvimento de todo o projeto, hipotecando-se, na altura, os terrenos do clube a favor dessa entidade, podendo essa entidade financiar-se, dando como garantia aos terrenos do clube. E, portanto, na altura, nós também entendemos que isso era um caminho perigoso e foi por essas razões, basicamente, com serviço de missão, que nos candidatamos ao Bolonenses, no sentido de tentar travar as coisas que entendíamos que estavam a correr mal e tentarmos injetar sangue novo, no sentido de irmos por um caminho diferente, que, modesta à parte, eu penso que até agora conseguimos, não totalmente, mas em grande medida. Quais são os seus critérios de escolha para contratar um treinador? Bom, nós temos ali, nós temos sobre a gestão do clube, foca-se muito naquilo que é o futebol de formação e, também, nas modalidades. Nós temos um projeto, um projeto desportivo, que assenta muito numa pirâmide, ou seja, com uma base muito alargada. Nós apostamos muito na formação em todas as modalidades e, também, no futebol. Nós temos cerca de 3 mil atletas, todos os fins de semana, a jogarem com a camisola do Bolonenses, norte a sul do país, em 10 modalidades. E apostamos muito na formação porque acreditamos que, em primeiro lugar, somos capazes de formar bons homens, bons cidadãos e, também, bons desportistas, e acreditamos que, no meio da quantidade, surge sempre a qualidade que nos permite, nas primeiras equipas de futebol, de basquetebol, de handball, de voleibol, de futsal, conseguirmos ter uma base de jogadores formados em casa, com a mística, com o ADN, com a identidade do clube. Os treinadores têm que ser sempre alguém, em primeiro lugar, que seja reconhecidamente na modalidade uma pessoa respeitada, de preferência que tenha algum currículo, de preferência que, no passado, tenha tido alguma ligação ao clube de bolos bolonenses. E, depois, que seja uma pessoa de bem, que seja um formador, que seja um pedagogo e que seja capaz de incutir uma grande ambição a todos os atletas do Bolonenses. Nós competimos em todas as modalidades sem apoios. Ao contrário de outros clubes que existem em Portugal e que estão sediados em cidades do interior, em localidades do interior e que têm apoio das autarquias, das câmaras, das juntas de freguesia, nós estamos situados num local, que é a cidade de Lisboa, onde temos outros dois grandes clubes a competir connosco, o Benfica e o Sporting, e, portanto, nós não podemos esperar grandes apoios. Por outro lado, na disputa direta com muitos clubes de norte a sul do país, nós também perdemos porque muitos desses clubes só têm uma modalidade e apostam tudo numa modalidade. E nós temos que dividir o mal para as aldeias. Com os poucos recursos que o clube tem, temos que conseguir apoiar todas as modalidades. E, portanto, nós competimos com clubes que, do ponto de vista orçamental, em várias modalidades, têm uma capacidade muito diferente da nossa. Então, nós temos que ter a capacidade de escolher treinadores que consigam, com menos, fazer mais. E, portanto, é esse exercício que é preciso fazer-se e tentar acertar a maior parte das vezes nas escolhas dos treinadores. Nós, desde que estamos ali em 2014, praticamente mantivemos todos os treinadores em todas as modalidades, em todos os escalões, porque estamos muito satisfeitos com todos. como vê a arbitragem em Portugal? Bem, eu penso que a arbitragem, desde logo, é uma atividade humana. E errar é humano. E, portanto, eu acredito que os árbitros são todos honestos. Acredito que fazem todos o melhor possível. Hoje são profissionais e, portanto, o grau de exigência relativamente à arbitragem, a arbitragem aumentou. E, portanto, eu entendo que a arbitragem em Portugal funciona, que é uma boa arbitragem. Que há casos, como vai haver sempre, e esses casos, do meu ponto de vista, fazem parte do futebol. E a paixão que as pessoas têm pelo futebol tem muito a ver com essas análises que se fazem dos lances, etc. Cada cabeça, a sua sentença, cada pessoa pensa de maneira diferente. Mas penso que isso faz parte do futebol, como a estabilidade das normas também faz parte do futebol. O futebol é o melhor desporto do mundo, justamente porque, quase ao longo de um século, praticamente as regras não mudaram ou mudaram pontualmente. E, portanto, qualquer pessoa no mundo inteiro consegue, com clareza, perceber quais são as regras e consegue perceber o funcionamento e consegue perceber um jogo de futebol. Ao contrário de outras modalidades, que as regras mudam muito e há pouca estabilidade. E, portanto, eu acho que a arbitragem portuguesa é uma boa arbitragem. Haste que o futebol português ganha alguma coisa do vídeo-árbitro? Eu tenho uma opinião um bocadinho contrária à esmagadora maioria das pessoas. Eu não gosto do vídeo-árbitro. Não gosto do vídeo-árbitro. Ainda este fim de semana aconteceu aí uma situação. Aconteceu uma situação até que estive envolvido à equipa sénior do Bolonenses. Foi o jogo do Bolonenses-Braga. Aconteceu uma situação caricata, que é um avançado do Braga. O Paulinho marca um golo, festejam o golo. Os adeptos do Braga, a equipa do Braga, uma grande simbiose, a festejarem o golo. Em nossa casa, infelizmente. E, a seguir, o golo é anulado. E o vídeo-árbitro. E recuou-se 30 segundos. Era um ataque do Bolonenses. Há, de facto, uma falta feita sobre um jogador nosso. E, portanto, aquilo é interrompido e o golo é anulado. E até bem anulado. Se não houvesse vídeo-árbitro, teria sido o golo, teria sido o golo. E, passado uns minutos, o Braga faz de novo um golo, que acaba por ser validado, através do mesmo jogador, que é o Paulinho. E o Paulinho nem sequer festeja o jogo. Até faz um sinal de, vamos esperar e tal. E, portanto, a massa associativa do Braga também ficou em silêncio a ver o que é que acontecia. E, portanto, isto até é uma situação, enfim, que neste caso é o Bolonenses que está envolvido. E até falo desta situação para mostrar aqui isenção. Mas acho que isso prejudica o futebol, tira a emoção ao futebol. Eu acho que o erro faz parte. O futebol é uma atividade humana, é uma ciência humana, como diz o professor Manoel Sérgio. Nas atividades humanas estão pessoas, são as pessoas que desenvolvem essa atividade. E o erro faz parte. Eu acho que durante tantos anos convivemos com o erro. Percebo que a intenção do vídeo-árbitro, que é a verdade desportiva, defender a verdade desportiva, mas também entendo que as condições do vídeo-árbitro não são iguais em todos os campos. Os jogos não são todos tratados da mesma maneira. Há sempre um foco muito maior sobre aqueles jogos que envolvem o Benfica, o Porto e o Sporting. E, portanto, no limite, eu admito que o vídeo-árbitro continua a beneficiar os mesmos que sempre beneficiou, retirando a atratividade e a emotividade ao jogo. E, portanto, eu não sou grande adepto do vídeo-árbitro. Aceito que haja vídeo-árbitro. Até me parece que vai ser uma tendência mundial o vídeo-árbitro passar a estar nas grandes competições e nos principais campeonatos, mas eu até ao momento não sou grande adepto, sem prejuízo de acreditar que o vídeo-árbitro vai ser limado e que vai melhorar e que vai dar uma resposta melhor no sentido de interromper menos espetáculo. Uma coisa que eu achava muito interessante no vídeo-árbitro também, e aí talvez se pudesse defender mais a verdade desportiva, seria cada treinador de cada equipa poder pedir duas ou três interrupções por jogo, porque senão ficamos também dependentes do critério do analista do vídeo-árbitro. E, portanto, eu acho que existem determinados lances que não são objeto da análise do vídeo-árbitro e, se calhar, se nós dessemos a possibilidade aos treinadores de cada equipa de poder interromper o jogo uma ou duas vezes, quando é tendência que era oportuna e talvez... Mas, enfim, há um longo caminho ainda a fazer, penso eu, e no futuro, se continuar com o vídeo-árbitro, eu penso que vai ser acautelada esta emotividade do futebol, que para mim é fundamental e que o vídeo-árbitro, até ao momento, eu entendo que retira espetáculo ao jogo. Identifica-se com algum presidente de outro clube? Bom, historicamente no futebol português já houve grandes figuras para o bem e para o mal. Eu identifico-me com todos os presidentes que têm fair play, que são sérios, que são honestos, que defendem o seu clube e que defendem os seus adeptos e os seus sócios sem necessidade de atacarem outros clubes e, portanto, sem personalizar, sem personalizar. A mim os títulos dizem poucos, há presidentes com muitos títulos e a quem eu não reconheço, a quem eu não reconheço estatura, estatura e há outros presidentes, porventura, que nunca conseguiram títulos e que eu acho que foram grandes presidentes. E, portanto, em vez de indicar quem são os presidentes com quem gosto mais ou que gosto menos, se calhar identificar os traços de personalidade que eu entendo que são fundamentais para ser um bom presidente e são aqueles que disse. Com mais de 10 modalidades no clube, ainda lhe falta implementar alguma? Essa é uma discussão que existe muito no Volonenses. Nós, no Volonenses, temos um problema sério, que são as infraestruturas. Portanto, nós temos pouco espaço, temos um pavilhão só, temos três campos de futebol, mais o principal, mas, em termos de modalidades amadoras, nós só temos um pavilhão. E temos quatro modalidades de pavilhão, que são o voleibol, o basquete, o handball e o futsal, com todos os escalões etários, com muitos atletas e, portanto, nós temos a necessidade de alugar mensalmente muitos pavilhões fora do Restelo. E, portanto, gastamos muito dinheiro para alugar esses pavilhões fora do Restelo e não temos apoios nessa matéria. E, portanto, uma discussão que se faz no Volonenses é até se temos atividade esportiva a mais, a menos, ou se a que temos é adequada. E há muitos sócios que defendem que o clube tem atividade esportiva a mais para aquelas que são as suas capacidades. Agora, orgulha-me muito o facto do Volonenses ser um clube eclético. E, tirando o Porto, o Benfica e o Sporting, o único clube em Portugal que se pode comparar com esses três clubes a nível de ecletismo é o Volonenses. Não temos mais nenhum, porque nós temos todas as atividades, todas as modalidades que têm mais visibilidade e que têm mais impacto em Portugal. Se vivêssemos no país da Alice das Maravilhas, se vivêssemos no mundo perfeito, eu gostaria que o Volonenses tivesse todas as modalidades, porque eu sou um adepto fervoroso do ecletismo, embora, evidentemente, a minha modalidade preferida nunca os condições ao futebol. Enquanto presidente, qual seria o maior desejo para o clube? Eu tenho muitos desejos para o clube. Eu gostava de ver o clube de novo campeão, quer no futebol, quer nas modalidades. Aliás, quando cheguei em 2014, uma das coisas que disse aos sócios, até para colocar a fasquia bem alta e a ambição bem alta, foi que no meu mandato gostaria de ser campeão, numa modalidade qualquer. Felizmente, estamos muito perto de atingir esse objetivo. Vamos agora à final do campeonato nacional de rugby, Volonenses-Agronomia, que era para estar a ser disputado hoje, a esta hora, mas, por incidentes, na meia-final da agronomia direita, a Federação cancelou o jogo e foi adiado. Calculamos que vai ser agora, nas próximas semanas, que vai fazer esse jogo. E, portanto, se ganharmos essa final à agronomia, como eu espero, vamos ser campeões nacionais de rugby neste mandato. Portanto, o sonho passa sempre por isso, por termos a ambição de conquistar títulos. Neste momento, uma outra grande ambição, e que é claramente uma meta, é nós conseguirmos voltar a ter um só Belenenses, um Belenenses unido, um Belenenses único, com todas as modalidades sobre a égide do clube, e o clube também com uma representatividade adequada numa equipa de futebol sénior, que é esse o nosso grande objetivo. Muito se fala das relações entre o clube e a SAC. O que pode falar sobre esse assunto? Isso é público. Nós, enfim, em 100 anos de história, desde 2012, o clube não tem a gestão do seu futebol profissional. Como é sabido, foi entregue 51% do capital a uma empresa externa. E, portanto, enfim, é desconfortável para o clube, tem sido desconfortável. A relação, eu diria que a relação nem é positiva nem é negativa, a relação é inexistente. Não existe relação entre a direção do clube, eu até diria entre os sócios e os adeptos do clube, e a sua equipa de futebol profissional. E, portanto, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas a grande ambição do clube é constituir novos direitos desportivos e ter uma representatividade adequada numa equipa de futebol sénior. É nesse caminho que estamos a trabalhar. Que mensagem é que um presidente tem de passar aos adeptos do clube que lidera? Muitas mensagens, mas eu penso que a ambição é fundamental. É fazer ver aos sócios que não existe clube sem sócios, que o clube é dos sócios, que o clube será sempre aquilo que os sócios quiserem. O que o Futebol Osvalonense chama, é uma associação desportiva, é uma entidade de utilidade pública, sem fins lucrativos, e que é dirigida por dirigentes benévolos, no sentido de serem voluntários. Voluntários e benévolos porque nenhum tem remuneração. São pessoas que servem o clube e estão ali pelo serviço e pelo amor que têm ao clube. E o Volenenses, o Clube Futebol Osvalonense, será sempre aquilo que os sócios quiserem. Portanto, o clube é dos sócios e os sócios têm sempre um papel determinante. Portanto, a mensagem é que não há clube sem sócios. Precisamos do apoio dos sócios e dos adeptos em todos os jogos do futebol e de todas as modalidades. E, portanto, é passar sempre uma mensagem de ambição. É uma mensagem de que o Volenenses, sem apoio, com menos, tem sempre que fazer mais, que somos um clube com uma cultura de clube grande. Somos o quarto grande em Portugal. Temos aqui uma herança. Sermos dirigentes ou sermos sócios e adeptos do Volenenses é uma herança, que recebemos de todos os antepassados que nos antecederam no clube. E, portanto, temos que ter essa responsabilidade de manter o Volenenses vivo e fazer crescer cada vez mais o clube. Esta é a sua cadeira de sonho? É, claramente. Quer dizer, eu gostava de ter sido jogador de futebol e depois treinador de futebol, etc. Mas a vida levou-me por outros caminhos. Já fiz muitas coisas na vida, a nível profissional, a nível pessoal, mas sem dúvida que o grande desafio da minha vida, pelo menos até ao momento, é este, de ser presidente do clube. É sem dúvida a minha cadeira de sonho, porque apesar de ser muito difícil e haver uma grande pressão e haver sempre uma série de problemas que é preciso ultrapassar e uma série de dossiers que é preciso resolver, é uma marca que fica para sempre na minha vida, ter passado pela presidência do clube e por essa cadeira. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado, obrigado. Obrigado.